Vem, amor, vem cantar Pois meus olhos em que eu quero chorar Deixa mal, vai cantar, é bom O amor é mais importante, é bom E agora o tampão é acendida e o bem puja em mim Vai machucando, meu peito e a mão vai morrendo Vai, doro, me entrego todinho ao amor E perdi o rio e minha ameaça Vem, amor, vem cantar Pois meus olhos em que eu quero chorar Deixa mal, vai cantar, é bom O amor é mais importante, é bom E agora o tampão é acendida e o bem puja em mim Vai machucando, meu peito e a mão vai morrendo Vai machucando, meu peito e a mão vai morrendo Vai machucando, meu peito e a mão vai morrendo Vai machucando, meu peito e a mão vai morrendo Vai machucando, meu peito e a mão vai morrendo Vai machucando, meu peito e a mão vai morrendo Vai machucando, meu peito e a mão vai morrendo Vai machucando, meu peito e a mão vai morrendo Vai machucando, meu peito e a mão vai morrendo Vai machucando, meu peito e a mão vai morrendo Vai machucando, meu peito e a mão vai morrendo Vai machucando, meu peito e a mão vai morrendo Vai machucando, meu peito e a mão vai morrendo